Fala galera, sou Gabriel Corrêa, Mr. Roraima CNB 2017 e venho apresentar pra você meu projeto Beleza Pelo Bem, com o grupo Lifestyle. Vamos nessa? Como o nome já diz, buscamos um estilo de vida diferenciado. Nosso treino outdoor vem fazendo amizades, buscando novas vertentes e diversificando o treinamento funcional. Hoje contamos com o apoio de várias empresas, parcerias institucionais e pessoas que vêm nos apoiando, fazendo com que o treino seja diferenciado, dinâmico e atrativo para todos. O grupo Lifestyle está presente nos principais pontos da cidade e isso vem trazendo cada vez mais adeptos. Venha nos conhecer! Agradeço a oportunidade que o concurso Mideu está fazendo esse projeto Beleza Pelo Bem. Espero ter despertado em você esse espírito solidário de estar ajudando o próximo. Se quiser conhecer mais nosso trabalho, acesse nossas redes sociais, Grupo Lifestyle e Gabriel Corrêa. Conto com vocês em Angra dos Reis, 12 de agosto. Tamo junto!